Atenção a você, rolimorense, parte do seu imposto de renda pode ser disponibilizado para beneficiar, para ajudar o CMDCA. Mas quem vai explicar mais sobre esse assunto, para você que está em casa, é o Jorge Ricardo, que é aqui, que faz parte da receita aqui do município de Rolim de Moura, que é secretário de fazenda aqui, que vai explicar realmente como você vai proceder para fazer, beneficiar o CMDCA. Jorge, como é que a pessoa vai poder fazer, vai poder contribuir, na verdade? Bom dia, Mário. A Receita Federal, ela traz uma legislação em que o contribuinte pode fazer uma doação de 6% no exercício para ser utilizado no exercício posterior. Ou seja, em 2021 você pode fazer uma doação de 6% e na sua declaração em 2022 você vai declarar que você fez a doação diminuindo o seu imposto de renda. Aqueles que não fizeram ainda, no ano passado, ainda pode fazer esse ano, até o final de abril, que é onde encerra a declaração de imposto de renda, e pode fazer uma doação de 3%. Além das pessoas físicas também, as empresas do lucro real também podem fazer a doação de 1% sobre o seu imposto de renda. Lembrando que quem pode doar é quem faz a declaração de imposto de renda completa, a simplificada, não tem opção de você fazer a doação. E esse prazo da entrega vai até 30 de abril, você que é contribuinte, você que paga os seus impostos, faça a doação para o município, a gente pode ir aqui e utilizar esse dinheiro dentro do nosso município com nossas crianças. Como você vai fazer a declaração, você tem duas opções, ou você faz pela declaração completa, ou faz pela simplificada, onde você deduz 20% direto. Normalmente, muitas das pessoas fazem a simplificada e essas pessoas não poderão fazer a doação. Quem faz a declaração completa tem essa opção da doação, nesse exercício de 3%. ... ... ... ... ...